A entrevista com o goleiro David, ele que foi titular no jogo de estreia do Botafogo contra o Santo André na última terça-feira. Daí agora o Botafogo já se prepara para o duelo contra o Santos neste sábado às 11 horas na Vila Belmiro. David, a primeira pergunta para você. Você não foi muito empenhado no jogo contra o Santo André. Mesmo assim, acredita que já adquiriu confiança da coletividade botafoguense? Sim, eu acredito que desde que eu cheguei no Botafogo, a confiança foi passada por todos, desde a comissão, desde os jogadores. Alguns deles a gente já enfrentou em outras oportunidades. Mas especificamente nesse jogo de estreia, vale ressaltar a organização da equipe, que controlou bem a partida. A gente não sofreu muito defensivamente, acredito que o Santo André não teve muitas chances, devido a nossa organização, aquilo que a gente vem trabalhando com o professor Leandro Zago. Então, eu acredito que a confiança vai se adquirindo, mas já tive desde que cheguei no clube. Então, só trabalhar, se dedicar no dia a dia, para que juntos os meus companheiros a gente consiga desempenhar o nosso melhor. A outra pergunta, Dente. De 0 a 10, qual a nota que você dá para o Botafogo no jogo de estreia do Paulistão? É difícil dar uma nota, mas eu acredito, como eu falei há pouco agora, que a organização foi muito boa. A gente controlou o jogo, acredito eu, que a gente não sofreu muito defensivamente. Teve bastante volume ofensivo, oportunidades como a cabeçada do Dudu, entre outras. Infelizmente a bola não entrou, mas eu acredito que por tudo que envolve o Maestré, a tensão da primeira apresentação, a gente fez uma partida bem equilibrada, só faltando realmente o gol. Outra pergunta, David. O Botafogo chegou a treinar com três zagueiros durante a preparação, ou foi uma alternativa encontrada pela comissão técnica só para a partida contra o Santo André? E contra o Santos, na Vila Belmiro, você acredita que seria o mais indicado manter a formação para continuar com uma postura mais forte atrás e apostar tudo em jogadas de contra-ataque? Sim, a questão da linha de cinco, que acaba se inserindo três zagueiros, ela foi muito treinada pelo professor, eu acredito que é uma estratégia, uma formação que a gente vem vendo bastante, não somente no futebol brasileiro, com algumas equipes como o Palmeiras, e também no futebol europeu principalmente, com outras equipes, mas eu acredito que daí, minha opinião, talvez não seja a opinião do Zago, mas a minha opinião é que talvez aqui no Brasil ela é vista como uma retranca, mas eu acredito que o Zago tem trabalhado muito bem essa estratégia, essa variação, como eu falei, acredito que a gente controlou o jogo e teve o volume ofensivo necessário para que se criasse as chances para se fazer gol, infelizmente a bola não entrou, mas eu acredito que é uma estratégia muito boa, a gente como com o tempo, acredito que o primeiro jogo sempre envolve muita atenção, é a primeira apresentação, acredito que com o tempo, com as rodadas, a gente vai desenvolver melhor, principalmente na parte ofensiva, quanto na parte defensiva, no conjunto geral. E na questão do jogo da Vila Belmiro, o Zago treinou inúmeras variações, eu acredito que ele já deve estar pensando na melhor estratégia a ser adotada lá no jogo de sábado, e acredito que a gente vai para lá para fazer um grande jogo, assim como a gente fez na estreia, um pouco mais solto talvez, porque como eu falei, no primeiro jogo sempre envolve muita atenção, o jogo em casa, a gente, a nossa primeira apresentação diante do torcedor, então acredito que sábado lá vai ser um jogo um pouco mais solto da nossa parte, talvez, e a gente vai conseguir desempenhar um futebol tão bom quanto o que a gente desempenhou na terça-feira.